Música O e-título é um aplicativo da justiça eleitoral que permite aos eleitores um acesso fácil e rápido a dados cadastrais e outros serviços da justiça eleitoral. Através desse aplicativo você pode saber o seu local de votação, votar ou justificar a ausência nas eleições de 2024. Você também pode usá-lo como documento comprobatório, isso caso você já tenha feito a sua biometria e tenha uma foto cadastrada no aplicativo. Lembrando que o e-título pode ser baixado ou atualizado até o dia 5 de outubro, um dia antes das eleições de 2024. Lembrando também que as eleições municipais de 2024 ocorrem no dia 6 de outubro, das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde. As eleições desse ano irão eleger os próximos 21 vereadores e o próximo prefeito de Santa Maria. TV Câmara nas eleições 2024. Música Música